E aí pessoal, amigas e amigos ligados no Amil por Hora com o Rodrigo Matar, tudo bem com vocês? Estamos voltando com os vídeos inéditos, depois de passar 10 dias em Santa Catarina, a gente teve que apresentar o conteúdo que seria inédito ao vivo, e estamos aqui direto das nababescas instalações dos estúdios Amil por Hora aqui na República de Olaria, no Rio de Janeiro, trazendo para você conteúdo inédito, falando do TBT, sempre o nosso vídeo de quinta-feira trazendo uma curiosidade, um fato marcante, alguma memória do esporte a motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. Antes de a gente mergulhar mais a fundo no tema, olha aqui aí pessoal, Lemã e Suas Histórias, falta uma semana, uma semana, para a noite de autógrafos com venda de livro na esquina do Meninão, na rua Mons. Manuel Vicente, número 131, Vila Mariana, em São Paulo, a partir das seis da tarde. Eu, o Meninão e a turma toda esperamos por você, quinta-feira que vem. No dia 12, no sábado, também tem lançamento de Lemã e Suas Histórias, no bar Beery Belly, do Ricardo Montesano, na rua Caravelas, número 319, também na Vila Mariana. E dia 18, alô, turma da bachada, vamos para Santos, vamos brotar lá no Gonzaga, na rua, Marechal Deodoro, número 2, na Realejo Livros, também a partir das seis da tarde. O evento do Beery Belly é às cinco e, na Realejo Livros, a partir das seis da tarde do dia 18, uma sexta-feira. Então serão oito dias aí praticamente trabalhando o Lemã e Suas Histórias em terras paulistas e paulistanas. Espero vocês nesses três eventos. Vai ter gente que vai nos três, eu tenho certeza disso. Bom, a curiosidade, o TBT, dessa semana no canal, é para a gente falar de algo que já mudou muito em 74 temporadas e 73 anos da Fórmula 1. A numeração dos carros. Porque a numeração passou a ser usada, isso desde os primórdios, para identificar os competidores em Lemã, por exemplo, por ordem de inscrição, como aconteceu em 23, em Indianápolis, claro, para as equipes e também nas competições de Grand Prix, que foram muito comuns no automobilismo internacional. E a própria moto velocidade também usou dos dorsais com numeração, com identificação dos pilotos e usa até hoje. Tem números que hoje são eternizados, como o 46 do Valentino Rossi, por exemplo, na Nascar, o 43 do Richard Petty, o 14 do AJ Ford na Fórmula Indy, todos os carros Ford GT, de Le Mans, o número 2 do Bruce McClary, do Chris Eymann, o 1 do AJ Ford, do Dan Gurley, o 6 do Jack X e do Jack Oliver, por exemplo, acabaram sendo números que foram imortalizados. E na Fórmula 1, durante muitos anos, os critérios, eles nem sempre obedeciam a quem era campeão do mundo. Por exemplo, o número 1, que é sempre alusivo ao World Champion ou ao Campeão Mundial, ele estava presente na primeira prova sem que a Fórmula 1 tivesse um Campeão Mundial, mas havia um grande piloto que era o Juan Manuel Fangio. Então, a bordo da Alfeta 158, o Fangio alinhou com o número 1. Na primeira prova daquela temporada, em 13 de maio de 1950, o GP da Grã-Bretanha em Silverstone. Mas, até 73, por 23 anos e 24 temporadas, o número 1 não era necessariamente sinônimo de piloto campeão mundial. Querem um exemplo? O Emerson Fittipaldi corre o GP de Mônaco de 71 com o número 1, porque a Lotus tinha ganho a prova de 1970 com o Joaquim Hint. Então, para efeitos de inscrição, ele correu com o número 1. E não necessariamente o Jack Stewart foi obrigado a usar o número 1, por exemplo, nas temporadas pós-título em 70 e 72. Às vezes acontecia, mas era raro. Querem um outro exemplo? O Chico Landi estreou na Fórmula 1 em 51 usando o número 12. O Moco, José Carlos Patti, andou com o número 22 e com várias outras numerações durante o campeonato de 72. Emerson estreou com o número 28. Nelson Piquet estreou com o 66, porque era um terceiro carro extra da Brabham em 1978. E os critérios variavam muito de prova a prova. Por exemplo, teve uma corrida em 52, se não me engano, o GP da Alemanha no Nubelgring, onde os organizadores colocaram toda a numeração acima de 100. Então, o primeiro da lista, que era o Alberto Ascari, correu com o número 101. E o número mais alto usado na história da Fórmula 1 foi verificado exatamente nessa corrida, com o obscuro piloto Rudolf Krause, que correu com o numeral 136. Para quem se impressiona com o 99 do Antônio Giovinazzi, que usou esse numeral na Alfa Romeo recentemente, 1,36 é fichinha. E a gente já teve também o zero adotado em outras ocasiões, como a gente vai falar mais à frente. Mas, pela primeira vez, a numeração fixa é adotada no meio do campeonato de 73. Porque, também, algumas corridas tinham critérios muito curiosos, como usar uma numeração par do 2 até o máximo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, por uma superstição. Porque se usasse o número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, pularia o 13, iria para o 15, e assim sucessivamente, o 13 que só foi usado e visto uma vez em corrida, e 2, porque além do pastor Maldonado, que usou o número efetivamente, a Divina Gálica andou com esse número na tentativa de se classificar para o GP da Gran Bretagne 76 em Brands Hatch como surtis. Mas a numeração fixa vem do GP da Belgique Zolder, e ela obedece a uma ordem pré-estabelecida pela FIA, não necessariamente pelo campeonato de construtores, por exemplo. Porque se fosse assim, a Tyrrell já usaria em 73 os numerais 3 e 4, e sobraram para ela o 5, que ficou com o Jack Stewart e o 6, para a François Severe. Então, em Zolder, a numeração foi 1 e 2 para a Lotus, 3 e 4 para a Ferrari, 5 e 6 para a Tyrrell, 7 e 8 para a McLaren, 9 e 10 e 11 para a Brabham, porque sim, a Brabham tinha 3 carros, 12 para a Embassy de Grand Rio, 14 para o STP March, que se não me engano foi guiado por Jean-Pierre Jarrê, 15 para a equipe cliente Clarkmore Down Guthrie com Mike Bollerer, o 16 e o 17 foram da Shadow, 18 da Insign, 19 e 20 e 21 da BRM, 22 da Tecno, 23 e 24 da Surtis, tanto que o José Carlos Patti corre, o restante do campeonato com o dorsal 24, o Estilo Fittipaldi com o número 11 da Brabham, 25 e 26 com a Iso Malboro, de Frank Williams. Eventualmente, chegaria a Heskett, com o carro 27, que estreia com o James Hunt no GP de Mônaco. Também, os numerais 28, 29, 30, 31, foram usados eventualmente em inscrições extras, e o 18 ficou trocando entre a LEC e a equipe match oficial de fábrica. A Insign também usou um outro número além do 18. E uma coisa curiosa, foi o uso do número 0 para o carro de George Schechter, numa das provas finais do campeonato de 73. Foi a primeira vez que esse número foi visto na Fórmula 1 e não era uma novidade para o Jory, que usava o número 0 na Canan, pilotando um posto da equipe Wazek-Polak. E já em 74, a numeração mudou, mas por um critério bem interessante. Por quê? O Stewart, em 73, foi o campeão do mundo. Só que ele abandonou a Fórmula 1 e o que a FIA fez? Ela usou o critério de classificação das equipes e pegou. E deu o número 1 para a Lotus. Então, foi um caso de um campeão do mundo que não defendeu seu título e um outro piloto usou o número 1, que foi o Rony Peterson. Aliás, acho que foi a última vez que isso acabaria acontecendo na história da Fórmula 1. E eu vou contar também por que isso não ocorreu mais. Então, o Peterson passou para o número 1, a Lotus usou a numeração 1, 2 e 74. 3 e 4 passaram a ser da Tihel e ficariam décadas a fio, anos a fio. E a McLaren pegou os números 5 e 6. Brabham, 7 e 8. Mate, 9 e 10. Ferrari, 11 e 12. BRM, 14 e 15. Shadow, 16 e 17. Surtis, 18 e 19. E isso acarretou uma mudança que se tornaria a marca registrada da Fórmula 1 por muitos anos. Porque a Ferrari ficou transitando entre o 11 e o 12, ficou com esse numeral, até o George Shecter ser campeão. E depois ela troca com o Williams. A Lotus passa a usar o 11 e o 12 quando, deixe-me ver aqui, quando exatamente o George Shecter é campeão do mundo. Quando o George Shecter é campeão do mundo, ela sai do numeral 11 e 12 e quando o Alan Jones é campeão mundial em 1980, a Ferrari vai para o 27. E aí imortaliza o 27 do Gilles Villeneuve, que ficaria com a equipe até 1996, quando mudou de novo a numeração dos carros de Fórmula 1. Nesse meio tempo, nesse meio tempo, a FIA teve que se virar com a seguinte situação. Dois campeões mundiais não defenderam seus títulos, que foram o Munsell em 92 para 93 e o Prost de 93 para 94. Qual foi a Prozac a solução? Voltar com o número zero. Voltar com o número zero e Damon Hill usou esse número. E outra, o Damon Hill foi defender seu título mundial por outra equipe que não é que ele tinha sido campeão. Assim como o Prost fizeram com a McLaren. O Prost deixou a McLaren em 89, foi para a Ferrari em 90, levou o número 1 junto. Na Erros em 97, Damon Hill levou o número 1 com ele e botou o número 2 no carro do Pedro Paulo Diniz. Só que a diferença é que aí a numeração subsequente, ela obedecia a classificação dos pilotos, as equipes, perdão, do Campeonato de Construtores. Isto posto ao Williams, que foi campeão mundial de construtores em 96, usou os números 3 e 4. E ela volta a usar o número 1 e 2 em 98, com o Villeneuve-Frentzen. E é a última vez que a gente vê a Williams usando esse número. porque depois ele pertence a Ferrari por um longo período, ficou com a McLaren nos títulos do Hackney. Depois ele pertence a Ferrari por um longuíssimo período, fica com o Fernando Alonso, quando o Alonso é campeão mundial. Depois, quem usa é o Hamilton. O Raikkonen também usou, logicamente. E o último piloto que usou o 1 antes de se abrir o leque para o 1 ao 99 e o Verstappen usá-lo recentemente foi o Vettel. Porque o Vettel usou o número 1 na Red Bull e permaneceu com ele até ser campeão. E depois nenhum outro piloto, ou seja, Hamilton ou Rosberg, usaram o número 1. Só o Verstappen voltou a usar essa numeração. E óbvio, dos brasileiros, nós tivemos o Emerson, que usou o número 1 na Lotus em 73 e na McLaren em 75. Piquet defendendo seus títulos pela Brabham em 82, 84 e na Lotus em 88. O outro caso de um piloto que levou o seu número para uma outra escuderia defendendo o seu campeonato. E lógico, o Ayrton Senna que usou o 1 nos campeonatos de 89, 92, 91 e 92. Dos brasileiros foi o único que repetiu o número por dois anos consecutivos, porque o Senna conseguiu um bicampeonato real. Foram três títulos mundiais do Ayrton, mas um bicampeonato real do piloto da McLaren que estreou com o número 19. Falamos do Piquet com 6, do Emerson com 28, do Moco com 22, do Land com 12 e o Ayrton estreou com 19. O Massa... Cara, eu não vou lembrar do número que o Massa estreou na Sauber, mas com certeza era o número acima de 10. O Pedro Paulo Diniz andou com o número 21 na Forte Cosse. O Barrichello estreou com 14 na Jordan. E foram números que acabaram sendo eternizados. E causou um certo estranhamento quando, por exemplo, em 96, a Thiel deixou de usar um 3 e o 4. A Ferrari deixou de usar 27 e 28, mas aí foi por uma razão. A Ferrari pegou o Schumacher, que também foi defender o seu título nas cores de outra escuderia. Então, acabou acontecendo isso. A própria Copa Sul, a única equipe brasileira na história da Fórmula 1, teve o seguinte critério de numeração. 30 no primeiro ano, 30 e 31 em 76, 28 e 29 em 77, porque ele eventualmente colocou um carro para o Ingo Hoffman, mudou para o 14 em 78, ficou com ele em 79, usando eventualmente o 19, para tentar classificar o Alex de Ojibeiro, e de 80 até fechar, ficou com os números 20 e 21, sendo que em 82 ela não usa o numeral 21, porque só tinha escrito um carro para o Chico Serra, mas foi uma numeração, por exemplo, herdada na Wolf, de quem a Fittipaldi adquiriu o espole. Então, foram histórias que acabaram acontecendo ao longo de todo esse tempo da Fórmula 1, como a numeralha mudou ao longo dos anos. E hoje os pilotos se identificam basicamente por números que eles julgam ser os seus fetiches. Por exemplo, Fernando Alonso deu o número 14, o Hamilton pegou o número 44, o Max Verstappen antes de ser campeão mundial estava usando o 33, o Sérgio Pérez usa o número 11, o Logan Sargent o número 2, o Lando Norris o número 4, o Oscar Piastro o 81. Então, acabou acontecendo. Quando a FIA abre o leque para se usar do 1 ao 99, isso a partir de 14, de 2014 aconteceu. E é isso, a numeralha da história da Fórmula 1, do 0 de George Shackner e Damon Hill ao 1.36 de Rudolf Krause falada aqui neste TBT. Amanhã, no Minis com História, teremos um carro histórico da Fórmula 1 que a gente vai trazer aqui para vocês e falar um pouco mais sobre essa máquina maravilhosa que dominou uma era da categoria máxima. Combinado? A gente se vê na próxima sexta com mais um vídeo inédito e não esqueçam Lemã e suas histórias. Faltam uma semana para o lançamento na Esquina do Meninão. Eu espero você na rua Monsenhor Manuel Vicente 131 Vila Mariana em São Paulo a partir das 6 da tarde. Ó, tem metrô perto, tá? Para você que vai tomar o seu goró, pode ir, vá com responsabilidade, pode pegar um Uber de boa, tem double shop, tem double drink, o Meninão garante. Tchau, pessoal!